Bom dia! Sabe onde fica esta morada? Bom dia! Sabe onde fica esta morada? Fica ali, perto da bomba da gasolina. Fica ali, perto da bomba da gasolina. Boa tarde! Por favor, onde fica os correios? Boa tarde! Por favor, onde fica os correios? Segue esta rua, vai até ao fundo e vira à esquerda. Segue esta rua, vai até ao fundo e vira à esquerda. Por favor, o Sefe fica nesta rua? Por favor, o Sefe fica nesta rua? Não, fica noutra rua, virando aqui à direita. Não, fica noutra rua, virando aqui à direita. Olá! A estação de comboio fica aqui à frente. Olá! A estação de comboio fica aqui à frente. Não, está a ir no sentido oposto. Fica ali atrás. Não, está a ir no sentido oposto. Fica ali atrás. Onde fica o banco, por favor? Onde fica o banco, por favor? Sempre em frente. Passa esta praça e atravessa a rua. Sempre em frente. Passa esta praça e atravessa a rua. Desculpe, pode-me dizer onde fica o metro, por favor? Desculpe, pode-me dizer onde fica o metro, por favor? Aqui perto não há metro. Aqui perto não há metro. Então, como faço? Então, como faço? Pode apanhar o autocarro. Pode apanhar o autocarro. Está bem, pode-me dizer qual é o autocarro que vai para Lisboa? Está bem, pode-me dizer qual é o autocarro que vai para Lisboa? Daqui não há autocarro direto para lá. Daqui não há autocarro direto para lá. Mas pode apanhar o autocarro até Vila Franca de Xira e depois apanha o comboio até a Estação Oriente. Mas pode apanhar o autocarro até Vila Franca de Xira e depois apanha o comboio até a Estação Oriente. Espero nesta paragem. Espero nesta paragem. Não, é naquela. Não, é naquela. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada, boa sorte. De nada, boa sorte. Vai para Vila Franca? Vai para Vila Franca? Não, tem de ir no 903. Não, tem de ir no 903. Ainda tenho que esperar muito tempo? Ainda tenho que esperar muito tempo? Não, só faltam 10 minutos. Não, só faltam 10 minutos. Queria sair no Oriente. Já passámos a paragem? Queria sair no Oriente. Já passámos a paragem? Ainda não. Sai na próxima. Ainda não. Sai na próxima. Ainda faltam 3 paragens para chegar. Ainda faltam 3 paragens para chegar. Por favor, é aqui que se compra o bilhete para a Espanha? Por favor, é aqui que se compra o bilhete para a Espanha? Não, é naquele balcão. Não, é naquele balcão. Onde posso comprar o bilhete para a Espanha? Por favor. Onde posso comprar o bilhete para a Espanha? Por favor. É no balcão ao lado das escadas. É no balcão ao lado das escadas. Olá, queria comprar um bilhete para a Espanha. Por favor, a que horas é que parte? Às 2 da tarde, no Oriente. Às 2 da tarde, no Oriente. Não há mais cedo? Não há mais cedo? Não. Este autocarro só sai uma vez por dia. Não. Este autocarro só sai uma vez por dia. É aqui que se apanha o autocarro para Madrid. É aqui que se apanha o autocarro para Madrid? É sim. É sim. Olá, queria comprar um bilhete de comboio para o Porto. É aqui que se compra? Olá, queria comprar um bilhete de comboio para o Porto. É aqui que se compra? Sim, só ida ou ida e volta. Sim, só ida ou ida e volta. Só ida. Qual é o mais cedo? Só ida. Qual é o mais cedo? Onze e meia da manhã. Onze e meia da manhã. Já são onze horas. A que horas é o próximo? Já são onze horas. A que horas é o próximo? Depois das seis da tarde. Depois das seis da tarde. Tão tarde. Não há mais cedo. Não há mais cedo. Tão tarde. Não há mais cedo. Não. Se não apanhar esse, só amanhã de manhã. Não. Se não apanhar esse, só amanhã de manhã. Ok. Então, queria um bilhete de comboio para o Porto. Ok. Então, queria um bilhete de comboio para o Porto. A que horas é que quero partir? A que horas é que quero partir? Quero um para amanhã o mais cedo possível. Quero um para amanhã o mais cedo possível. Então, está bem. O mais cedo é às nove horas. Está bem. O mais cedo é às nove horas. Qual é o preço do bilhete só de ida e de ida e volta? Qual é o preço do bilhete só de ida e de ida e volta? De ida são dezoito euros e de ida e volta são trinta e dois euros. Então, compro o de ida e volta. Então, compro o de ida e volta. Aqui está o seu bilhete. Obrigado. Boa viagem. Aqui está o seu bilhete. Obrigado. Boa viagem. Em que linha espero pelo comboio? Em que linha espero pelo comboio? Espera na linha seis. Espera na linha seis. Espera na linha seis.